É, e o Coldzera avançou, faz 3 kills pra nós Coldzera, passou até eu pedi a 2 O Coldzera de 2016 voltou, o Coldzera gordo tá de volta 3, 4, vamos Ele é demais, tá? Disparadamente, um dos melhores desempenhos individuais do Coldzera, pelo menos aí nos últimos 2 anos O Coldzera de 2016 voltou, e isso tem tudo a ver Não é meme que eu vou falar agora Realmente não é meme, e vocês irão entender Isso tem tudo a ver com o seu peso O Coldzera gordo voltou, e ele mesmo explicou isso Provavelmente no Major, vai tá muito mais gordinho E quem sabe, o monstro de 6 anos atrás volte com tudo Pleno 2022, e as pessoas ainda não sabem que o CSGO.net é o site mais confiável de abertura de caixas do mundo O site com as melhores probabilidades do mercado E esse mês, utilize o cupom PLENO, P-L-E-N-O Para ganhar 40% de bônus CSGO.net, cupom PLENO, link do site e do formulário na descrição O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Rapaziada, tá rolando O classificatório para o Major Hill 2022 Major que acontece já no próximo mês, novembro E só pra explicar pra vocês Fúria, tá dentro Zero Zero Nation Do Cold, Taco, Lato, Do Mal E Try, dentro também MBR, Plano e Arct Fora Imperial e Pain Ainda disputam uma vaga Porém, hoje eu quero falar sobre o Coldzera Porque a Imperial classificou Né, em uma MD3 Em cima da Cole E o desempenho individual do Coldzera Mano, faz tempo que a gente não vê o Cold jogando dessa maneira E tá todo mundo muito confiante Com o que ele pode fazer daqui pra frente Porque, vejam só Na partida da Zero Zero contra a Imperial antes de ontem Cold jogou super bem Ele ficou 20 barra 13 Só não fez mais frag que o do mal E na MD3 de ontem contra a Cole Né, que classificou o time da Zero Zero pro Major Três mapas na Inferno 16 a 13 pra Zero Zero O Coldzera aqui, ó 22 barra 17 Na Overpass A Zero Zero perdeu Mas Ele jogou sim Bem, né 18 barra 19 Mas Foi no último mapa Aqui na Anciente 16 a 14 É o mapa da classificação Que o bichão arregaçou Você vai falar Pô, Dog Só 24 barra 20 Mas, mano Teve Clutch Clutch importante Teve 4K Ele tá jogando muito, tá ligado? Há muito tempo Que a gente não vê o Coldzera Jogando tão bem Performando tão bem Individualmente Coletivamente também Ele tá sendo importante pro time Ele junto do Taco São jogadores mais experientes Ele realmente tá tido como um líder Então, assim Ele tá realmente muito empolgado E logo após a classificação E uma entrevista pro Rock Marques Da Dust2 Brasil Eu já reparei que o Coldz Tá dando uma engordadinha Ele era mó gordão em 2016 Quando o Fórmula do Mundo Ganhou os dois Majors Em 2017 ele emagreceu bastante E logo após ele foi ficando Um pouquinho mais forte, né? Um durinho ali aqui Só que agora ele voltou A dar uma engordadinha E ele indiretamente falou sobre isso Na entrevista pro Rock Marques Então sim O Coldzera O Coldzera O Coldzera Faz sentido O Coldzera O Coldzera é muito melhor Do que o Coldzera É, eu venho jogando Doze, treze, quatorze horas Quinze horas por dia É, eu tô praticamente Deixei tudo de lado de novo Não faço mais academia Não aproveito a minha vida É, só jogando o CS mesmo É, acho que é um sonho realizado Não só pra mim Mas pros meninos também, né? Molecadinha mais nova Traio do mal e lato E também pro taco também É, pra gente é um sonho realizado É isso, guys Segundo o próprio Coldz O seu baixo desempenho Nos últimos anos Talvez tenha sido Porque ele não estava treinando Tanto o CS Não estava jogando Tanto o CS Como deveria Estava muito focado Em academia Focado na vida social Dele também E agora Ele largou tudo E ele só tá jogando o CS E o resultado Já veio Classificação pro Major Performance individual Muito melhor Enfim Chega de falação Vamos assistir Aos melhores momentos Do Coldzera Na SMD3 Contra a Call Mano O cara joga muito, véi O cara joga muito Se inscreva no canal Pra me dar uma força O meu de inscritos Tá quase aí Preciso da sua ajuda Só um clique aí Dá uma força Vem de Grimm Flop JT Funk E Razer A gente vem Pra amassar Amassar A gente vem pra amassar Eu não sei se vai ser 2x0 Eu não sei se vai ser 3x0 Não sei se vai ser A gente vem pra amassar aqui Beleza, hein? Já do mal Pegou a primeira kill O Lato também, né? Pegou mais uma kill Aí são duas kills Toma Ha! Ha! O Grimm já atacou Me choque Falou aqui Foi O Lato vai passando Ó Já foi B é nossa Agora C4 Vai se encaminhar Vai aí tentar, né? No desespero Ele mata um Mata dois Consegue boas kills Cuidado 3x2 Já vai O JP Aqui é Brasil 1x0 0x0 Tá aí o try O que o flop Tá jogando O flop Opa, mano Beleza, Lato Tá com um pouquinho a vida Conseguiu a kill Toma, varado Toma Que isso, Lato Lato Ah, não, Rezer Beleza Bombe Ai, nossa Tá plantando Tá plantando Tá plantando Deu, deu, relaxa Ah, que gostoso Às vezes vira a troca de pneu da Ferrari Né, VVV Muito poucas vezes vira, Gal Mas vira também Olha a colticeira Meu Deus, gente Ainda matou os dois Você tava aí Você tava certo, Tigrão Olha Que legal, Taquinha Pega a primeira kill Ó Ai Grim Nossa, quase Por que não morre Agora vai morrer Não tem como o Frank escapar daí não Morreu na Molotov Coldzera pegou O Runzer aqui na base Tá na roda Tá na roda O Grim Vai Vamos, vamos, vamos Beleza Vambora, velho Era round de quebra Vai lá, Flop Vai lá Você tá grandão, meu garoto Porra Vai lá, Flop Ah, ele queria pegar a W Toma Toma você também Calma Nossa, ainda tão beitando pro Coldz, velho Nossa Olha as duas do alto Tá aqui, ó lá Vem Ai Ele fez barulho Ele fez barulho Ele fez barulho Ele não vai imaginar que tem um segundo Não imaginou Mas matou Que é isso, Flop Que sense é essa? Alta pra caramba Atirando Coldz Eu tô falando, porra Pode me cobrar, porra Eu tô falando É 9x7, Tigrão Cara, isso é bom Isso é bom Talvez a melhor inferno do mundo, Tigrão Beleza, Coldzera É, para com isso aí Calma, calma Toma essa galzinha Já pra aproximar Comendo junto Beleza Que beleza 11x7, velho Porra O Thry tá esperando, ó Dá nele Ai Coldz Coldz O que ele fez esse round? Olha o que ele tá fazendo Ai Olha o menino Olha o menino Olha o que ele tá fazendo Olha o que ele tá fazendo Olha o que ele tá fazendo Toma Ai, calma Coldzera tá ali só esperando Pra entrar em ação Coldzera Coldzera Ó Meu amigo, Tigrão Puta que Então já pensando nesses dois rounds Eu acho que foi pelo financeiro ali a escolha E a leitura, né? Porque eles tinham de certa forma apostado no bombe A, né? E aí eles tomaram a entrada no bombe B Ai Coldzera ainda pegou uma kill 4x3 Round aqui no coração, velho Beleza, Lato Dante Lato aqui, hein, mano Ele é um homem muito da areia, velho O Thry pode surpreender aí, ó Ó Ó Ele pode... Beleza, Thry Beleza Beleza 1x3 Beleza Ah, vamos nessa Beleza Beleza Lato Ai Ai, que isso Trocação dura 2x3 A gente faltou Cadê a nossa dual bereta, né? Mas o Taco e o Coldz É o Taco e o Coldz, ó Eles vão querer pegar, ó Cai o Taco O Coldz já chegou Coldz O problema é que no dia que o Brasil ganhar, eles não vão saber o que fazer, né? É Ganhar o Mundial ou ganhar o... Porque eu tô perdido, Thry Coldz Ganhar o Mundial do CBLU Tinha porque não tinha Adair Não tem um Adair O Jim, o Jim e o Ingrid Tem, tem Trai Para ele Para ele Beleza Mais uma Ai Coldz O homem A lenda O mito Ele viu Ele viu Ele viu, ele sabe dos dois Beleza É esse o cara, velho Porra Vocês são tão mal Vocês são tão mal Opa 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 Esse é o round, velho Esse é o round aqui Vamos, Thry Pô, a gente Depositamos esperança, hein No Thry Ah, o que ele não consegue Mas o Beleza Oh Chamou toda atenção, ó Thry, 3 kills de famas Maravilha, velho Maravilha Quatro kills, hein Taco Ai Beleza lá Tá tudo na mão do Taco Sanado Coldzera tá junto com ele Fiel Fiel escudeiro Tá Coldz Aí, ó Vai nada, ó Ele foi do tipo Me matem Nada Ele morreu Me matou Seria bom ele matar até Do 7 a 6 Velho Vamp Que canalice, velho Tá duro, né Calma Olha aí, ó 3x2 Tá que acabou Aqui acabou Calma É o Thry Pega ele, Thry Thry Vamos Rapaz é rápido, hein Pegou o Thry Pegou Cego Resert Mato Pultzera Cai agora o Fang Boa trade Aí o Tato Ó Caiu o Taquinho 4x3 Cai também o Thry Aqui foi um de base Último mapa É uma Vertigo Pega ele, pega ele Pega ele, pega ele O Tato Devolve Tá vindo todo mundo Pra cima do Tato Ai o Tato É só o do mal 1x3 Valeu 1x0 pro time da Complex Do mal Ai que beleza Vai ser um porra nenhum Matigão Vambora, velho Tem porquê só ir aqui no lugar É Beleza Beleza Ha E agora Beleza Precisa disso aqui, hein Beleza, Colt Do mal Caiu Colt tá em apuros Colt tá em apuros Taco Aí o Colt A gente precisava do Colt O Colt tá ajudando o Fino Do Pistol No tempo Vim vai vendo o povo Beleza O Tato Tá o Fino Da USP Também 3x2 Essa é aqui Beleza Caralho Caralho Mano Aqui é pra acreditar O Tato Bom Meu Trai Faz a Molotov Vem Não Ai Calma Ó Tá girando O Tato Tá girando Essa posição É cagada De perto Caiu Tato Caiu Lato Bombe A É duro Bombe B É cagada É cagada É cagada Legal Cold Aqui é grande Ai Vai explodir Vai explodir Explode flop Ai Fato De Tá Legal Pega a cabeça Muito legal Velho Eles não quebrariam Então agora Tão por esse round De novo Round chave do jogo Round chave Ué Não Velho O Green Tem que tomar Esse pique Moscando Velho Moscando Isso Isso O Lato escutou Sonha Porra Beleza Vamos Vamos Velho Vamos Apaga Apaga É E o Coldzera Avançou Traz 3 kills Pra nós Coldzera Se fosse outro Eu pedia 2 Vamos Já aconteceu Tigrão Tá aí Toc Toc Ele posicionou Ele posicionou O Coldzera Ó Ó Calma 2x2 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 3x2 2x2 3x2 Beleza. Beleza! Vamos! Vamos! Quem vai sustentar mais aí, né? Toma, marreco! Ai, e o call é perigoso. O call jogando aí, os times, os caras é bravos, já mostraram, o coach era naquela mesma posição, parece rerun aquele, ó, não plantou, só que o coach era dessa vez não morreu, beleza, beleza, porra, tamo no rio, vamo, vamo! Não tem tempo não. Não tem tempo, não tem tempo! Comemora, porra, que acabou, porra! Vamo! 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 Onde, hein, velho! Caralho, velho! É isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Cold, gordo, de volta. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Então, passe aqui todos os dias, às 14h19 e meia-noite, porque na real são três vídeos, né? Tem uns shorts, enfim. Passe por conta própria, porque às vezes o YouTube não notifica, e é isso, mano. Zão e o rimão ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal, que eu acho que é um 337. falow